Gente, quem tá gostando da manhã de hoje até agora? Levanta a mão. Não, então dá um grito aí. Quem tá gostando aí? A transformação, a melhor coisa que tem na minha vida é a minha transformação. Eu falei isso ontem e me gerou um desconforto e eu quero reformular, ressignificar que não existe nada melhor do que transformar a vida de outras pessoas. E essa transformação, ela está acontecendo aqui. E eu acredito, eu quero ver se vocês também acreditam. Quem acredita aqui que eu, Luciano, fazendo isso aqui pra vocês, transformei a vida de vocês de agora pra frente? Tá bom. Isso pra mim é a maior gratidão que eu tenho desse evento. Em 45 dias, dois meses, 60 dias, eu coloquei três eventos e eu acredito que vocês, tudo que a maioria que veio até mim, eu acredito que esse também é um evento de sucesso. Quem acredita que esse evento aqui está sendo genial? Levanta a mão. Maravilha. Eu também acredito. Acredito firmemente. Em 60 dias eu fiz três eventos. Um pra idiomas, outro pra empresários e micro e pequenos empresários e empreendedores que vendem produto físico. Foi em Uberlândia, Minas Gerais. E esse aqui. Foi desafiante? Foi. Mas eu tinha que ter em mim um poder. O poder da coragem de fazer isso acontecer. Quando eu comecei esse evento aqui, que é o primeiro do marketing digital, todos os palestrantes aqui estão no meu hall de amigos. São meus amigos pessoais. E quando eu idealizei a ideia, somente aqui, ainda não tinha nem ido para o papel, eu comecei a formatar, os amigos todos falando, eu vou, estou junto, é aquilo que eu falei para vocês. Uma ideia, uma ideia boa, aplicada no momento errado, ela pode deixar de ser boa. Na circunstância inadequada. Porém, quando eu estava no olho do furacão, dando errado, só seis vendidos, não tinha nada de contrato disso aqui, de hotel, acho que tem mais de oito empresas aqui que eu tive que contratar. E essas empresas maravilhosas, eu vou ter um problema, porque eu vou ter que levar eles todos comigo agora. Uma pessoa falou assim, Luciano, eu sou muito seu amigo, eu te quero muito bem. Tem momentos na vida da gente que é melhor dar um passo para trás, para depois poder dar dois para frente. Me deu vontade de chorar. Porque eu sou, não é que eu vou me punir, mas dói para mim, eu saber que eu tenho o poder de colocar uma ideia, eu tenho o poder da coragem, de colocar uma ideia em prática, que vai ser bom para mim, eu tenho certeza que vai ser bom para outras pessoas. E isso me veio uma estranha, ilusória realidade. Será que ele está certo? E agora? Eu vou fazer igual um caracol, vou me trancar na minha casinha, ou eu vou fazer igual uma borboleta que sai do casulo? No mesmo dia, eu tenho cinco mil amigos no Facebook, eu comecei a falar um por um, estou fazendo um evento, você vem, está aqui, você me ajuda a divulgar? Vamos nessa? E eu comecei, e fui em grupos que eu participo, e fui um por um. E a maioria de vocês estão aqui por causa do poder da coragem que eu tive para fazer isso. Então, pessoas falando assim, muda a data do seu evento, para com isso, não vai dar certo, é o seu primeiro, esquece isso, você está fazendo um monte de quebra de paradigmas, faz o que está funcionando, time que está ganhando não perde, copia os dos outros, eu posso copiar e melhorar. E é o que eu fiz para vocês, e por isso esses palestrantes estão aqui. Obrigado. 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 Obrigado.